Se grafite papai Malvada na cama ela sempre quer mesmo Bala no copo, TB tem maneiro Sussurra meu vulgo, isso mexe com preto Cintura de mola na onda do baile Ela vem rebolando e acaba comigo Ela senta pra caralho Gosta do jeito bandido Vou sentar por cima da maca Valgadete olhando de cansa, cara de safada Puxa meu cabelo assim, fica molhada Deixa a mão no teu vulgo, sussurro, não para Gosta por cima da maca Valgadete olhando de cansa, cara de safada Puxa meu cabelo assim, fica molhada Deixa a mão no teu vulgo, sussurro, não para Se tem bilhete, não para Me rai anustoso, não para Me suca de novo, não para Não para, não para, não para Puxa meu cabelo assim, fica molhada Deixa a mão no teu vulgo, sussurro, não para Puxa meu cabelo assim, fica molhada Malvada na cama, ela sempre quer mesmo Bala no copo, TBT maneiro Sussurra meu vulgo, isso mexe com preto Cintura de mola na onda do baile Ela vem rebolando e acaba comigo Ela senta pra caralho Gosta do jeito bandido Eu senta por cima da maca Valgada te olhando de alta cara De sacuda puxa meu cabelo Assim fica molhada Deixa a mão no teu vulgo Sussurro não para Já senta por cima da maca Valgada te olhando De corta cara De sacuda puxa meu cabelo Assim fica molhada Deixa a mão no teu vulgo Sussurro não para Que tem bilhete Não para Guerra é gostoso Não para de socar de novo Não para, não para, não para Deixa a minha cabela Assim fica molhada O fogo de sorro não para O fogo de sorro não para O fogo de sorro não para Escola papai que és gostoso, viu? Dá até vontade de dançar, viu? Daí o Gilberto Só quebrando aqui papai Vambora! Será fim de papai Mariana falou pra Juriana Juriana falou pra Rafaela Rafaela, o que que eu tô pra Ana? O que que eu tô pra todas as amigas dela? Que aqui a botada é bruta Na sua cara igual não tem Bandido do meu mal Mas com carinha de ninguém Depois quem sentou pro burro Tu não quer sentar pra ninguém Bandido do meu mal Mas com carinha de ninguém Cê fode Fão de quem Cê fode Fão de quem Bênis do irmão Escobar Onde Cê fode Fão de quem Bandido do mal Mas com carinha de ninguém E foi Fão de quem Cê fode Fão de quem Bandido do mal Mas com carinha de ninguém Mariana falou pra Juriana Juriana falou pra Rafaela Rafaela que eu tô pra Ana Que eu tô pra todas as amigas dela Que aqui a botada é bruta Na sua cara igual não tem Bandido do meu mal Mas com carinha de ninguém Depois quem sentou pro burro Tu não quer sentar pra ninguém Bandido do meu mal Mas com carinha de ninguém Cê fode Fão de quem Menos que eu não Escobar Onde Fão de quem Fão de quem Cê fode Fão de quem Bandido do mal Mas com carinha de ninguém E foi Fão de quem Cê fode Fão de quem Bandido do mal Mas com carinha de ninguém Chama Vamos embora Nega Grafite Grafite Tu só de cá Só de boa Posturado e calmo Observando tudo Com o meu copo na mão O grave tá batendo Tem rabeta Balançando Tem maloca de quebrada Então pega a visão Por mais que ela demole Mas respeita a mina Por refrescar tão mente Que o não é não É zenha na favela É sempre suave Ter bebida A vontade E muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo mãe E o pau tá quebrando Vai no chão bebe 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 É Mais uma do GG Vai no chão bebe Vai no chão bebe Vai no chão bebe Vai no chão bebe Ai 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 Que putaria O som de cá Só de boa Por chorar de calmo Observando tudo Com o meu copo na mão O grave tá batendo Tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada Então pega a visão Por mais que ela demore Mas respeita a mina Vou refrescar tão mente Que o não é não É zenha na favela É sempre suave Tem bebida A vontade Muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando Vai O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão bebe 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 É Vai no chão bebe Vai no chão bebe Mais uma do GG Vai no chão bebe Vai no chão bebe Vai no chão bebe Vai no chão Ai 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 E que putaria Tô só de carro, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem rabeta balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que era demora e mais respeita a mina Vou refrescar também de que o não é não Resenha na favela, recebo suave Tem bebida à vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo E rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vai no chão baby, vai no chão baby Vai no chão baby, vai no chão baby Vai no chão baby, vai no chão É mais uma do GG Vai no chão baby, vai no chão baby Vai no chão baby, vai no chão Vai, 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 vem Vem, vem, vem Vai no chão baby, vai no chão baby Vai no chão baby, vai no chão baby Vai no chão baby, vai no chão É mais uma do GG Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão Ai, 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 que putaria Perdida no baile com a pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Novinha quer sentar pros cria Pede putaria, então vou te dar Gostosa toda, delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Ela pede pro cria, dá tapa na raba Na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela pede pro cria, dá tapa na raba Na hora que ela quer Toma, 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 toma Obedida no baile com a pura maldade Pai dela nem sonha, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida, que faz sacanagem Saiu com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde Novinha quer sentar pros cria Pede putaria, pede putaria Pede putaria, então vou te dar Na hora que ela quer Toma, 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 toma Toma, toma, toma Chama papai que isso é gostoso demais Oh! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Rapunzel A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rapunzel Rapunzel A CIDADE NO BRASIL 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 PRO lâ Catholic FALEI E TAMBATENDO GRAVE Você NÃO PASSOU10 QUASE Quase que eu não superei Quase que eu me amarrei Quase que sinto a sua falta Mas hoje eu notei uma chance de replay Te dei love, love, love ciğim, tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby Eu quero julgir Te dei love, love, love Tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Não adianta me mandar foguinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na tua mão Eu te dei love, 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 tudo quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero curtir Eu te dei love Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Rola aê, brisa aê, que hoje é noite é de prazer Faz o que quiser fazer, pode até subir, descer No papel, faz assim, veni veri Vem em, que hoje eu tô facin' Toma, 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 Tom Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, outra vez, senta pro chefão Se a maquinha de biquíni tá maior pressão Tava querendo um rebus, seu pacotão Então toma, 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 toma Toma, 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 toma Bola aí, brisa aí Que hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Pode até subir, descer No papel, faz assim Venim, venim, venim Que hoje que eu tô fazendo Um frio vai ser um frio Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 Cortada, veio preparada Foi no veículo do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Boturraus na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me faz esse favor Hoje eu não te vou te deixar louca Boturraus na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me faz esse favor Hoje eu não te vou te deixar louca Boturraus na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me faz esse favor Hoje eu não te vou te deixar louca Boturraus na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me faz esse favor Hoje eu não te vou te deixar louca Que mina simpática, me olhou de cano quando eu brotei na área Foi num bailão da serra que ela se destaca De juju na fase, uma lacosta importada, meio preparada Foi no beco do meio que começou a tocar Os proibidão e ela começou a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Volta o house da língua, amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer sem favor, que eu já não te vou te deixar louca Volta o house da língua, amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer sem favor, que eu já não te vou te deixar louca Volta o house da língua, amor, vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o raso na língua, amor, vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor, que hoje a noite eu vou te deixar louca Sua papai que sei grafite Bom demais Esse é o balanço do grafitão Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Pra novinha que me escudachou, olha só como o jogo virou Com a BM, com a Landia em casa, ela só quer o pinhão de gol Invejoso tá se perguntando, por que minha vida é assim Nós com o placo cheio de novinha, e os boy de Ferrari sozinho Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me escudachou, olha só como o jogo virou Com a BM, com a Landia em casa, ela só quer o pinhão de gol Invejoso tá se perguntando, por que minha vida é assim Nós com o placo cheio de novinha, e os boy de Ferrari sozinho Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Ela quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tacar nessa novinha dentro do gol Me instigou com esse popô, vou te amassar dentro do gol Gol, 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 gol Esse é o balanço do grafitão Vai cachorrão Tchau 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 Tchau